E aí galera, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de 5 curiosidades e hoje vai ser 5 curiosidades sobre o YouTube Primeira curiosidade, o YouTube foi criado em 2005 por Steve Sheen, Shad Hurley e Javed Karin Aí você pergunta, o que isso tem de curioso? É que esses 3 caras na época eram funcionários do Paypal Segunda curiosidade, em 23 de 4 de 2005 o YouTube recebia seu primeiro vídeo, que chamava-se Mi Atsu Enviado pelo funcionário Yakoy Lapisky, o vídeo mostra o co-fundador Javed Karin durante um passeio em um zoológico Terceira curiosidade, em novembro de 2006 o YouTube foi comprado pelo Google por 1,65 bilhões de dólares O Google foi bem esperto, percebeu que o YouTube era algo valioso, já ia dar um futuro brilhante e logo já adquiriu Quarta curiosidade, o vídeo mais longo carregado no YouTube tem 571 horas Um vídeo que ninguém deve assistir inteiro, eu pelo menos não assisti nem um minuto Quinta e última curiosidade O primeiro vídeo do YouTube a atingir 1 milhão de visualizações, chamava-se Nike Football Ronaldinho Com o jogador Ronaldinho Gaúcho, fazendo embaixadinhas e acertando repetidamente a trave do gol Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo E quem diria que seria um vídeo de alguma coisa assim de um brasileiro, né Que ia chegar ao primeiro vídeo de 1 milhão de visualizações Quantos? E aí De 1 milhão de visualizações Minha Очень alta Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessas 5 curiosidades sobre o Youtube Se você gostou já deixa seu like aí Pra ajudar, compartilha nas redes sociais Facebook, Twitter Se você é novo no canal, curte o canal Se inscreva aí, beleza? Falou galera Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho